Cansei de me machucar, eu me cansei do amor Tô cansado do presente, o presente me deu dor O passado me condena, e o futuro eu não quero E a cada passo que eu dou eu percebo que vivo, eu me desespero A vida é uma corrida, e quero desacelerar Eu tô em último lugar, é onde mereço estar Dinheiro e fama não valem de nada se você não tá mais presente